Acadêmicos do curso de Medicina Veterinária da UDC realizaram procedimentos de castração em gatos no Castramóvel. A iniciativa é uma parceria com a Prefeitura de Foz e também com o Centro de Controle de Zoonoses. Uma parceria de sucesso. A unidade Anglo Vila A, em conjunto com a Prefeitura de Foz do Iguaçu, promove uma ação em prol da comunidade e dos nossos queridos bichinhos. O Castramóvel foi até a faculdade e realizou cirurgias de castração em gatos ao longo do dia. O Castramóvel é fruto de uma parceria entre a UDC, a Prefeitura de Foz do Iguaçu, com o Centro de Controle de Zoonoses. Ele é fundamental para a carreira dos estudantes, porque é através desse projeto de castração que os alunos têm a oportunidade de ter um fluxo muito grande de castrações, melhorando assim e contribuindo com o seu aprendizado. Também é importante para a população, pois tem muita gente que não consegue arcar com o custo da cirurgia de castração dos animais. E aqui, além de ter sua cirurgia gratuita, eles também têm palestras sobre como cuidar do seu animal, o que fazer, responsabilidade e também os animais são microchipados. Então, em caso de fuga de algum animal, nós conseguimos identificar quem é esse animal, a quem pertence e devolvê-lo ao dono. Os acadêmicos de medicina veterinária puderam participar de toda a ação e, assim, colocar em prática o que aprendem em sala de aula. Foi legal essa oportunidade que nos deram de participar do Castramóvel, em conjunto com a Prefeitura de Foz do Iguaçu, porque nos deu a oportunidade de colocar em prática o que a gente viu na sala de aula na teoria. A UDC Angulo com a Prefeitura de Foz, possibilitando todos os alunos colocarem em prática tudo o que nós vimos em teoria e também ajudando a população que não consegue arcar com os gastos. E junto aqui com a equipe da UDC Angulo, os professores todos capacitados, junto com os alunos, e a gente consegue colocar em prática. A iniciativa continua no próximo final de semana, no sábado, 19 de novembro. Para participar, só é necessário a realização da inscrição.